Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui alguns dados de produção da 3R referentes a março 2024 e o primeiro trimestre aí fechado, né? Um T24 aqui já. Eu coloquei os dados aqui mais importantes, resumam aqui na planilha. Vamos ver aqui então. Primeiro observando aqui fevereiro 2024, março 2024 aqui a variação aqui, ok? A produção subiu 1,3% aqui de fevereiro para março, ok? Aqui não estou fazendo o trimestre todo por enquanto. De 42.707 para 43.269. E aqui embaixo são estimativas minhas, ok? Não são dados oficiais. Eu estou utilizando aqui o Brent médio e estou utilizando também aqui um dólar médio para tentar chegar aí num número, né? Um número aproximado aí do inventário da empresa e possivelmente aí, né? Caso venda todo o inventário, isso aí pode chegar aí próximo a uma possível receita aí para a empresa, né? Então são estimativas daqui para baixo, ok? Não são números oficiais. Então considerando aqui um Brent médio aqui em dólares de 81 e 72 em fevereiro e aqui um pouco maior em março, 84 e 67, 3,6% maior aí. E considerando aqui produção diária vezes o Brent, teríamos aí um crescimento de 5%, né? Aqui em dólares 3.490 para 3.663. utilizando aqui um dólar médio de 4,96 aqui em fevereiro de 2024 e 4,98 aqui em março de 2024, um dólar médio aí um pouquinho maior, 0,4%. Teremos aqui em reais uma produção diária e uma estimativa de 17.315 para 18.247, um aumento de 5,4%. E utilizando aqui 26 dias no mês, ok? Estou considerando aqui 26 dias no mês aí, produção diária vezes 26, teremos um inventário aqui em fevereiro de 2024 de 450.208 para 474.427, um aumento de 5,4%, ok? Agora aqui, do 4T23 para 1T24, a produção teve uma queda aí de 3,3% de 45.902 para 44.397. considerando aqui um Brent médio, vamos ver aqui o Brent, eu coloquei aqui na tela, vamos ver aqui, ó, Brent aí, um tempo atrás aí, 2022, no mês 6, estava lá nos 120, né? Acima dos 120 dólares ali e veio escorregando bastante aqui, 2022, vamos lá para o comecinho aqui, 2023 aqui, nos 70, 80 ali dólares aproximadamente, oscilando bastante aqui no começo do ano, né? Bastante volatilidade e começamos aqui 2024 com um Brent, vamos aqui no comecinho, ó, começamos 2024 com um Brent aí nos 75, 76 dólares, né? E vem subindo aqui a partir do mês 2 e está aqui nas alturas, o que obviamente favorece bastante aí a empresa, né? As ações também vêm subindo relativamente bastante agora em 2024, finalmente, né? Só que dos R$26,00 após muitas quedas aí, em 2023, então só que dos R$26,00 e passou a subir aqui a partir do mês 3. Trouxe bons resultados, né? Em relação aí aos números anteriores, deu uma acalmada aí no mercado em relação aos resultados, né? Agora tem as questões aí com a Enalta também, anteriormente aí com a Petro Recôncavo, agora as questões relacionadas à Enalta, vamos ver como isso vai impactar aí as ações, porém, elas vêm se mantendo aí nas altas. Vamos ver aqui então mais um pouco dos números. Então, considerando aqui um Brent médio menor, 1% menor de R$82,69 para R$81,85 e a produção diária aqui estimativa, ok? De R$3.795 para R$3.633,00, menos 4,3%, com um dólar médio aqui pouquinho menor, né? De R$4,95, 26 para R$4,95,18. Teremos aí então uma estimativa de R$18.797 e R$17.993,00, uma queda de 4,3% aqui do 4T23 para o T24, com uma produção menor, um Brent menor e um dólar ligeiramente aí menor também. E aqui no trimestre, considerando aí 78 dias, no trimestre aqui 26 dias no mês e aqui 78 dias no trimestre, teremos um inventário aproximado de R$1.466,00 aqui no 4T23, lembrando que a empresa pode praticar um Brent diferente, ok? E pode também aí ter estoque de períodos anteriores, então não necessariamente aí tudo que é produzido no 4T23 é vendido no 4T23, pode ter estoque anterior aí, e aqui também, né? Nem tudo que é produzido no 4T24 é vendido no 4T24, então aqui é uma estimativa de inventário, ok? Para quem aí não viu ou para quem viu o vídeo, os resultados da 3R, observamos que a receita aqui no 4T23 foi de R$1.849,00, ok? Então aqui as estimativas estão para baixo, R$1.466,00. Ainda sentiria uma queda de 4,3%, ok? Agora observando aqui, um T23 para um T24, vemos um aumento aí muito mais dramático na produção, né? Já que a produção subiu bastante em 2023, passou aqui um T23 de R$20.691,00 para R$44.397,00. Um aumento de 114,6%. Considerando aqui um Brent médio no T23 de R$81,17,00, aqui em dólares, e um T24, uma variação bem pequenininha aí, né? R$81,85,00, 0,8% a mais, teremos uma estimativa de produção diária de R$1.679,00, aqui em dólares, um T23 para R$3.633,00 no T24,00, um aumento de 116,4%. Considerando aqui um dólar médio no T23 de R$5,19,00, R$5,20,00, aqui arredondando, e no T24, R$4,95,00, 4,7% a menos, teremos aqui no T23 uma produção de R$8.727,00, aqui estimativa em reais diária, contra aqui um T24, R$17.993,00, um crescimento de 106,2%. Observando aqui então, considerando uma estimativa aqui no trimestre, ok? Um T23, R$680,743,00 para R$1.400,00 e R$3.000,00, aqui no T24. Um crescimento de 106,2%, ok? Números bons aqui, observando aí na base anual, um T23 para um T24, porém aqui com a nova realidade já de produção, né? 4 T23 para um T24, sem grandes surpresas positivas aí, porém números bons, né? É isso que eu tenho prazer em relação à produção da 3R, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti